E agora com água Não gosto de intriga, mas vou comprar essa briga Pra defender o meu sertão Chega tantas promessas Minha gente, a hora é essa da nossa transposição É um projeto divino Para o saludo nordestino Não sofrer mais com este agente Vai acabar com a fome Trazer trabalho para o homem Aproveitar essa coragem Vai acabar com a fome Trazer trabalho para o homem Aproveitar essa coragem Obrigado, Bolsonaro O seu trabalho está claro A sua culpa mesmo Tem uns que falam besteira Outros que fazem barreira Do aquilo que a gente sonha O senhor é nosso presidente Está no marco da gente Ao seu eu dou Nota de mim Que trazer água de um rio Perenizar outros rios A Paraíba é Brasil Viva Bolsonaro! A paraíba A paraíba! Depensas de stumble Olha a textura Eu vou me em alcance Eu vou me configurations Pela Queirmi click Ou vão Potato De transmissão STAR Eu vou me arrepair Diagramone Para mim EstOOOOOOOO